Descarta aumento para PRF no momento, Deus proverá, Deus proverá, é sério isso? Olha, Deus proverá não é nesse sentido aí, né? Não é nesse sentido que Deus prover as coisas, né? Em questão de aumento salarial, não tem como Deus prover o aumento salarial para PRF. Deus proverá, é no amanhã, né? O que a gente vai comer, beber, vestir, não tem nada a ver com aumento salarial, né? É só eles pararem de... E aí sobra dinheiro para dar o aumento a PRF, né, pessoal? Deixa aí o seu comentário que vocês acharam da fala do comunista e ainda tem coragem de tocar no nome de Deus, né? Complicado. E o mesmo ministro Flávio Dino, né, sinaliza extradição caso Bolsonaro fique nos Estados Unidos. É, eles estão doidos para botar o ex-presidente atrás das grades. Bom, pessoal, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Deixa aí o seu comentário que vocês acharam do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!